O que que foi, mamãe? Já tá na hora do almoço Ei, almoço! Vamos comer, gente Vou sentar aqui Eu vou sentar com eles Vou sentar com eles Tá bom, então eu vou fazer aqui Pra vocês Aqui, só finge que eles estão comprando Esse aqui é pro Bubu Esse aqui é pro Dudu Esse aqui é pro Carioca Não, peguei o prato Esse aqui é pro Carioca Esse aqui é pro Croc Ingrid E Rafael Aqui, pra você Pra você E pra você Aqui Aqui E aqui Tá Aqui é pra você Aqui é pra você E aqui é pra você Pronto, podem comer Gostei Tava brincando Agora eu vou limpar isso aqui Que vocês fizeram Pronto Eu acho que eu e a Ingrid Vamos escovar o dente A gente A gente não quer Não Mas tem que escovar Então depois vocês escovam Tá Depois a gente escova a gente Tá Vamos escovar os nossos Tá bom Escova aqui Primeiro vai ser eu Primeiro deixa eu botar pasta de dente Bubu, pasta de dente não é pra brincar Desculpa Desculpa Pronto 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 Já escovamos nossos dentes Agora eu vou Agora a Ingrid Vai escovar o seu Tá bom Eu vou comer Que delícia Que delícia Delícia Acho que eu vou pegar mais um pouquinho Acho que eu vou pegar mais um pouquinho Hum 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 Que delícia Hum Hum Agora eu vou comer Hum Delícia Eu adoro Vou botar aqui no prato Pra comer Agora eu vou botar no prato pra comer Ah tá aqui Eu vou botar aqui Aqui Agora eu vou comer isso Tá bem gostoso Hum Ai que delícia Hum Já voltei gente Ué Por que você tá Ué Por que você demorou tanto É que Eu só tava Brinca É que eu só tava É que a pasta não tava Tá bom Ixi Já deu Já tá anoitecendo Então a gente acabou de jantar Escovar o dente Vamos se arrumar pra dormir Agora a partir de hoje Eu vou usar esse pijão Porque eu já sou grande Não Cadê minha roupa Aqui Meu Só ignorem o Nada não Só ignorem esse barulho Não Botei de menina Sem querer Agora eu vou botar o meu Meu também Bota o meu Agora é meu Já Tá bom Crianças Agora vão dormir É Vamos dormir Mas eu não vou dormir Eu vou ficar assistindo um pouquinho De TV De YouTube Lá Lá na sala Tá bom Mas depois vai dormir Tá Mas o que Aqui De onde Esses brinquedos Tão fazendo aí É Não sei Eu acho que eu vou mexer um pouquinho No celular Eu também vou Tá bom Então vocês dois podem mexer no celular Ué Cadê Eu tô aqui Então vocês dois podem mexer no celular Não A gente vai passar a noite inteira acordado Mas vocês ainda são crianças Eu sei Mas a gente quer Vamos assistir um pouco Vamos assistir Vamos assistir no Vamos assistir no tablet Da No tablet da Ingrid É Ainda bem que tá de sim Porcentos Porcentos É verdade Vamos jogar um pouquinho Depois Ai gente Que que foi Ingrid? Eu tô com muita dor de barriga Ai Dor Ah Que foi Ingrid? Filha Você tá bem? Não Deixa que eu vou O que aconteceu Ingrid? Por que você tá com dor de dente? Quer dizer Dor de barriga É que Ai gente Eu vou contar a verdade É que a pasta tava funcionando Mas eu comi a pasta O que? Você comia pasta? Sim Mas Ingrid Por que você comeu pasta? É que aquela pasta tava muito deliciosa E teve gosto saboroso Eu sei Toma o remédio pra melhorar Pronto Agora toma esse remédio Ele é sabor de que? Ele é sabor de uva Hum Amo uva Vou tomar Hum Delícia Pronto Agora vai descansar um pouquinho Vamos dormir agora Vocês dois vão dormir? Não A gente vai Crianças Bandila e Carioca Vocês vão dormir? Não A gente vai passar a noite de ter acordado Tá bom Mas amanhã vocês dormem Tá Então foi isso Eu espero que tenham gostado Já deixa seu like Se inscreve no canal E tchau Tchau